O Conselho Municipal da Cidade Limane apresenta de 29 de Janeiro a 7 de Fevereiro o maior e o melhor Carnaval do Moçambique, o Carnaval da Tradição. Mais de 35 grupos de foliões de bairros e empresas, 4 bandas musicais, teatro, palestras, com o curso de gastronomia e feiras, com muito som, cor, dança e a magia de 6 noites. De 29 de Janeiro a 7 de Fevereiro, todas as rotas vão mudar a climane no Carnaval da Tradição 2016.